E eu que tenho uma novidade pra você que toca gaita Eu estou lançando hoje, dia 3 de maio O curso Músicas Originais 2040 Por que tem esse nome, esse curso? Porque é uma lista que você receberá ao adquirir o curso Com 40 músicas pra você escolher 20 das suas favoritas Então das 40 você vai olhar lá Vai ter músicas dos Serranos, dos Monarcas, Mateadores, Filhos do Rio Grande Grupo Rodeio, Teixeirinha, Zé Mendes Vai ter algumas sofrências também Ou seja, são músicas que a gente sabe que são favoritas da maioria das pessoas Quando você vai tocar num churrasco, pedem aquelas músicas Ou no baile, enfim As músicas têm as introduções As aulas serão com as introduções o mais original possível Eu fiz elas super originais Então bem em cima como foi gravado E também não será só as introduções Será a parte do canto Isso que é legal Porque esse curso não tem ainda É o único Caprichadinho dessa forma é o único Porque tá muito detalhado Tem a parte do canto, os fraseados que tem ali Enfim, é muito legal E as músicas são as melhores possíveis Eu cuidei muito pra colocar nesse repertório as músicas favoritas Até quase todas elas que eu coloquei tem nas minhas redes sociais Eu tocando só as introduções Mas no curso vai ter elas completas São aulas fantásticas Qual é o custo do curso? R$290 É barato pra caramba Vou te explicar por que é barato Eu tenho Tem várias pessoas Que eu vendo pra elas Músicas A pedido delas Ah, Guilherme, grava pra mim Ah, o Shop do Caminhoneiro Faz a aula Eu cobro R$75 Por uma música 20 músicas daria R$1.500 Então é apenas R$290 Pelas 20 músicas que você vai escolher R$290 você paga uma vez só E vai receber 20 músicas Como que eu vou te entregar essas músicas? Pelo WhatsApp Igual eu fiz o curso anterior ali Do Técnica de Acordeonista Que ainda tá valendo Vendo ele ainda, né? Será pelo WhatsApp de forma bem simples Nada de coisa de e-mail, plataforma, não Pelo WhatsApp Eu vou entregar duas músicas por semana Então a partir do momento que você adquirir o curso No mesmo dia eu já vou entregar duas músicas Daquelas que você vai ter escolhido Você me contatando pelo WhatsApp Que vai estar aqui em algum lugar Eu já vou te mandar a lista com 40 músicas Aí você vê se quer adquirir ou não Tá? Aí vamos supor que você queira adquirir Você me manda lá quais que você escolheu E eu vou já mandar duas Tá? Duas de minha escolha Duas primeiras ali E depois Toda sexta-feira Mandarei duas, duas, duas Serão dez semanas entregando, né? De duas em duas Por que que eu tô entregando de duas em duas? Porque se eu entregar de uma vez só Eu sei que tem muita gente Que não vai fazer Daqui a pouco vai até esquecer E não vai tirar as músicas E o meu intuito É que você tire todas as músicas Que você aproveite esse material, tá? Então é por isso que eu vou entregar de duas em duas Duas porque Pode ser que tenha aluno que Numa semana Uma música seja pouco Então ele já vai poder tirar duas, né? Ou vai escolher a que é um pouco mais fácil Primeiro, depois é mais difícil Ou vice-versa Enfim Será Duas por semana Essas músicas ficarão pra sempre lá pra você Tá? Não tem um prazo pra você tirar elas Você pode Daqui a pouco Daqui a um ano Tá terminando de tirar elas ali Porque nem todo mundo tem tanto tempo pra estudar, né? Então Ficarão pra sempre lá pra você E Você pode fazer a hora que quiser Caso você exclua sem querer do teu celular Pode me pedir que eu Te entrego novamente Não tem problema Eu tenho tudo salvo aqui Ok? Então Apenas R$290 O curso Contate-me pelo WhatsApp Que estará aqui em algum lugar Que eu te explico Tintim por Tintim E se vemos lá Eu acho que você Devia fazer V exposição Vô Tintim por Tintim